Certa vez, um samurai passava próximo a um templo e ele soube que lá havia um grande mestre. Então ele agendou um horário e, assim que teve a sua oportunidade, fez uma pergunta ao mestre. Mestre, qual é a diferença entre o céu e o inferno? O mestre olhou para ele e disse, eu não posso ensinar algo tão sublime, alguém tão bruto e ríspido quanto você. O samurai, então, ferveu de raiva, sacou a sua espada e, quando estava prestes a descer a espada em direção ao pescoço do mestre, ele disse, esse é o inferno. O samurai, então, percebendo que o mestre tinha colocado a sua própria vida em risco para ensiná-lo tamanha lição, baixou a sua espada, ajoelhou e agradeceu ao mestre e ele disse, este é o céu. Céu ou inferno depende das emoções que estamos sentindo. Em um determinado dia, você, dependendo de como você se sente, do seu estado emocional, uma dada situação pode parecer um inferno. Mas, em um outro dia, a mesma situação, dependendo do seu estado emocional, aquela situação pode ser vista como um céu. Na verdade, não é o que está nos acontecendo, mas é o tipo de estado emocional que estamos diante daquilo que está acontecendo. O que precisamos nos lembrar é que os nossos estados emocionais podem ser geridos, transformados e transmutados. Com base nos estudos e pesquisas sobre neurociências e todo o nosso sistema físico, glandular, endócrino, nós podemos compreender, não só como gerenciar as nossas emoções, como conduzir as nossas emoções e também como criar as emoções que quisermos em qualquer contexto. Durante essa semana, observe as suas emoções, como elas aparecem em você, se elas aparecem de forma automática ou se você está observando e gerenciando elas durante os acontecimentos do dia a dia. Um bom aprendizado sobre as suas emoções é começar a observar sobre o que acontece e que dispara que tipo de sentimento. Assim, você vai começar a perceber o seu padrão de interpretação sobre aquilo que está acontecendo e, com isso, começar a desvendar mais sobre as suas programações e aquilo que te faz sentir do jeito A, B ou C. Céu ou inferno é uma questão de interpretação, de significado dado àquilo que está acontecendo, pois é isso que, no fim, gera o estado emocional que estamos sentindo. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Até lá. Tchau, tchau.